A fumaça pode ser vista ao longe. Nossa equipe recebe a informação que um carro foi incendiado por bandidos que fizeram um roubo no Aeroclube de Porto Velho. Chegamos agora aqui na região do Condomínio Morar Melhor, aqui na zona sul da capital, bairro Aeroclube, onde no Aeroclube, que fica aqui nas proximidades, um piloto estaria numa aeronave e lá foi interceptado por quatro elementos que estavam neste carro. Este carro é um veículo pajeiro, eles estavam fortemente armados. De acordo com informações, não se sabe ainda o que teria sido levado desta aeronave, se dinheiro, joias ou outros objetos. Nisto, os bandidos abandonaram o carro neste local, fugiram, mas antes colocaram fogo aqui neste veículo. Mais próximo do carro, alguns celulares ali que possivelmente possam ser aí produtos do roubo. Alguns celulares aí que já tem a questão do GPS, fácil localização, então para os bandidos não interessa. Então você vê bem próximo do carro, aqui o Diego já está mostrando as imagens, um celular. Na realidade, seria mais do que um celular, porque tem outros mais adiante. Mas agora, o carro aqui você vê, consumido completamente pelas chamas, carro usado numa ação ousada de roubo, isto no Aeroclube de Porto Velho. Ao todo, foram sete criminosos que participaram da ação de roubo a passageiros que chegavam de um voo do estado do Amazonas. Armados com fuzis, metralhadoras e pistolas, eles dispararam tiros. Os bandidos renderam os cinco ocupantes do avião e começaram a pegar as pagagens e objetos de valor. Eles dispararam três tiros aí no chão, pegaram mala de passageiro, reviraram mala de passageiro aí deles e saíram com dois celulares com corrente de ouro e acabaram depois despeçando e queimaram o carro que eles utilizaram. Houve troca de tiro isso aqui? Negativo, não, ninguém estava armado, ninguém reagiu. Mas eles chegaram a atirar, parece, né? Sim, sim. Tinha cápsula aí no chão, mas foi bem rápido, eu cheguei minutos depois. Este outro vídeo mostra os momentos logo em seguida ao roubo. Os caras acabaram de fazer um assalto aqui no aeroporto. O carinha procurando eles, pegaram insete aqui, botaram fogo no carro lá embaixo, lá que eles utilizaram. Se tivesse chegado dez minutinhos antes, tinha passado esse apuro aqui também. Os caras estavam esperando o avião chegar aqui. A polícia estão atrás aí já. A polícia militar fez um patrulhamento, mas até as últimas informações, ninguém foi encontrado. As investigações estão em andamento. Com imagens de Diego Freitas, Paulo Mota, para o Balanço Geral. Com imagens de Diego Freitas, Paulo Mota, para o Balanço Geral.